Eu e o Filipinho, aqui ó, meu companheiro de bicicleta, nós vamos dar um role ali, passear de bicicleta juntos, né Filipe? O que você vai fazer? Nós vamos dar uma passeia de bicicleta, e eu vou tentar fixar essa câmera no capacete do Filipinho pra ter perspectiva de visão dele, né? Valeu! Vem, traz a bicicleta, segura nela aí, isso, vambora! Tá muito fera na bicicleta! Nossa, ele é muito fera na bicicleta, gente! Tô sentando rápido, nossa, você tá mais rápido do papai! Tá gostando de andar de bicicleta com o papai? Cuidado, cuidado pra não cair! É só cair! Cuidado, não pode cair não! Vai cair! Vai! 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 Vai devagar, vai devagar Papai espera, não tem problema não, vai devagar Vai rápido não, você cai É muito rápido, você passou papai vai Vai agora Vai na frente, vai para trás Vem lá, vai 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 lá Vamos lá. Devagar. Vamos lá para frente. E eu e o Filipinho aí, dando um rolé no bairro. Tá na hora de voltar. Vamos lá, vira. Passa, 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 vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Papai pega, vai. Não corre. Calma. Não, não para passar essa linha não. Não, não para passar essa linha não. Vai embora, vai embora. Vamos ver quem vai mais rápido. Papai. Vem, vem, vem. Vem atrás para frente. Vem, vem, vem. Vem, papai. Vem, papai. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vem. Vem, vem. Passa o papai, vai na frente Corre 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 Vai, vai, você está muito rápido, eu vou passar o filhinho, eu vou passar o filhinho, eu vou passar, você está muito rápido, filhinho, ah, meu Deus. Papai, senta a minha frente. Espera eu, Felipe, espera eu. Espera eu, olivado. Papai! 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 O que você está achando de andar que você está vendo, papai? Conta aí para nós. Ei! Não quer a cama no fundo do capacete, né? Para não tirar, não tirar. Papai! Você está muito rápido! Vai, vai, passa papai, vai embora! Vai! Nossa, que menino rapidão, gente! O que você está achando de andar de bicicleta com o papai? Conta aí para nós! Não! Hein? Não! Não quer a cama no fundo do capacete, né? Vamos tirar, vamos tirar! O que você está achando de andar de bicicleta com o papai? O que você está achando de andar de bicicleta? O que você está achando de andar de bicicleta com o papai? Vamos lá, papai, vamos embora! Vai que eu vou pegar você! Vai, vai, vai! Vai, Felipe! Vamos embora! Gente, esse menino é muito rápido! Gente, esse menino é muito rápido! Oi! Hã? Está cansado? Quer descansar? Senta aí na beirada! Quer tirar o capacete? Quer? Você está se vendo no meu óculos? É? Você está vendo o Felipinho no óculos? Cadê o seu? Põe o seu também! Deixa eu ver se o papai vê no seu óculos! Não, não! Cuidado para não quebrar! Espera aí! Ai, gente! Ele ficou muito bem de ciclista! Olha, mãe! Olha você aí! Quer tirar o capacete um pouquinho para descansar? Deixa eu ver! O que você descobriu aí na bicicleta, papai? O que você descobriu aí? Olha o dedo aí! Vai prender o dedo! Prendeu, né? Prendeu? Prendeu? Não? Esse é o freio da bicicleta do papai? A sua também tem! É a sua do outro lado! Tem freio também! Olha! A minha tem dois freios! A sua tem um só! Olha o skate descendo ali! Olha! Você viu o menino descendo de skate, Felipe? Rapidão, hein? Você já andou de skate? Já? Já? Não? Você tá cansado ainda? Quer andar mais de bicicleta? Quer andar de bicicleta? Então, vambora! Já descansou? Já? Vem cá primeiro pra seu óculos! Hein? Vai ficar do sol! Vem cá, primeiro tem que pôr o óculos! Vem cá, papai colocar o óculos em você! Capacete! Vem cá colocar o capacete! Tem que andar de capacete! Todo mundo tá de capacete! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá pra fechar o capacete! Vem cá! Vem cá! Oi! Gordi! Oi! Vem cá! Tá cansado ou quer andar mais? Quero andar mais de bicicleta! Pra cá ou pra lá? Pra cima? Então vai na frente, papai pega você Tchau Oi Olha ali Felipe O passarinho pegou a lagarta Tá comendo ali Olha Mas não vai lá não, espera, espera Deixa ele comer Ah seu bagunceiro Limpa a boca Limpa a mão Você quer embora pra casa? Cansou? Já cansou? Não Mãe Embora pra casa Embora pra casa? Não Então vamos Sai pedalando aí Dá tchau, dá tchau Dá tchau com a mão Tchau Tchau Caiu a bicicleta Foi dar tchau, caiu a bicicleta Dá tchau, dá tchau Tchau Quem vai andar na frente? O seu papai Quem vai andar mais de bicicleta? Eu Quem vai andar mais? Papai Quem vai na frente? Eu Então vamos embora Dá tchau de novo aí Tchau Sem soltar a bicicleta Tchau Fica dentro da faixa amarela Fica na faixa amarela Fica na faixa amarela Fica na faixa amarela Tô doido Vai bater no papai Fica na faixa amarela Fica na faixa amarela Fica na faixa amarela Fica na faixa amarela Fica amarela Fica amarela Fica amarela Fica amarela Fica amarela O que é isso? Papai, vamos embora da caixa? Vamos embora. Vamos embora. Vamos passar ele. Vamos? Vai, vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Você viu o menino pulando o skate? Vamos embora, vai na frente Vamos embora, vamos embora Vem embora, vamos embora Vamos embora Sumire rapidement Sobe na calçada aí, sobe aí, na calçada aqui, sobe aí, sobe aí a rampa, aí, sobe lá, vai, isso, vai, isso, muito bem, isso, filho, vai na calçada aí. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, a casa do vovó é ali, ó. Sai bem devagarzinho, papai. Isso, muito bem, ó, sai assim, tá vendo, sem perigo não. Checado de levado. Tá vendo? Tá usando o óculos, filho? Tá, tá muito bonito. Dá tchau pro Abau aí. Terminamos o pedal. Eu e o Felipinho aqui, né, Felipe? Gostou muito. Vem cá, dá um abraço, papai. Vem cá, ele tá cansado. Ei, Belim. Ei, Belim. Ei, Felipe, dá tchau aqui pro pessoal. Fala como é que foi a andar de bicicleta com o papai. Foi legal? Não? Mentira, você adorou. Você gostou? É aqui, ó. Agora o Felipinho vai ajudar a subir com a bicicleta dele. E nós vamos finalizar o vídeo aqui e terminar o vídeo aqui, ó. Valeu. Olha como é que o Felipinho é forte, tá levando a bicicleta dele na mão, no braço. Olha lá. Que menino mais forte, gente. Meu Deus do céu. Olha lá. Pô pra cima a bicicleta. Tá esnobando. É muito forte, gente. Puxa a roda dela aí. Ajuda aí. Puxa, puxa a roda dela. Nossa, isso. Muito bem. Vai lá, puxa a roda dela. Puxa a roda dela. Vai lá. Você é muito forte, garoto. Tá cheio, né? Vai lá na frente. Vai na frente. Vai puxando o pneu dela. Nossa. Puxa, pega a sua. Ele é muito forte, o Felipe, gente. Olha como é que ele leva a bicicleta dele, ó. Tá vendo, ó. É no MUC. É no MUC. Aqui pra dentro, lá na porta. Ai, forte demais. Olha os braços dele, ó. Olha o MUC. O que é isso? Olha a força dele, gente. Põe lá em cima aí. Nossa, mãe. Isso aí. Ó. Que força, gente. Ai, pobre. Agora o papai vai abrir a porta pra nós entrarmos.